Olá, meninas! Hoje eu vou fazer um tour pra ler meu guarda-roupa. Na verdade, eu tenho dois que eu guardo algumas coisas minhas, tanto esse, que é o principal, que é no meu escritório. Ainda não vou fazer outro pelo meu escritório, porque ele ainda não tá do jeito que eu quero deixar, quero comprar umas outras coisinhas pra pôr aqui. E o outro guarda-roupa que fica no nosso quarto, que tem algumas coisas minhas, que tem pijama, calcinha, meia, sutiã, casacos mais grossos e bolsas. Eu ainda não terminei de arrumar. Se bem que nem aqui que vocês vão ver que falta comprar algumas coisas, mas o grosso tá bem arrumadinho e tá bem do jeito que eu queria. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o guarda-roupa, ele é assim, ó, de duas portas. Ele é bem grandinho. Vou começar mostrando pra vocês desse lado aqui, ele é porta de correia. Aí, desse lado, eu coloquei vestidinhos curtos. Bem que tem um vestido longo aqui também. Essas blusinhas, assim, de alcinha, que amassa mais fácil. Saia, tô precisando passar essa saia, inclusive. Aí, tem algumas blusas de frio pendurada, mais vestidos, blusas de frio aqui também, blusas de frio. Aí, essas camisetinhas. Inclusive, eu tô pensando em fazer um tirar, é, não é tirar o que fala, mas doar algumas roupas. Eu sempre dou ou pras minhas primas ou pra minha cunhada e também pra alguém que esteja precisando. Então, aqui fica esses vestidos, essas coisas que amassam mais fácil. Vou até arrumar isso aqui. Aí, eu deixei aqui. Ali em cima tem mala e uma sacola de uma loja que eu comprei. Aqui, eu tenho o meu travesseiro, né, pra ele viajar. Isso aqui é onde eu guardo uma bolsa. Aí, isso aqui é um chapéu de ir pra praia. Eu deixo aqui, protegidinho. E aqui, ficam as minhas máscaras limpas. Então, todas que estão bem limpinhas, lavadinhas, higienizadas, estão aqui. A maioria das... Nossa, tem muita blusa aqui que eu nem uso mais, que eu vou doar. Mas, enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, sei lá, escolhendo roupas para doar, é só deixar aqui embaixo. Aí, vamos pra gaveta. Já temos quatro lovetas. Então, aqui, eu guardo camisetas e tops e biquínis. Os biquínis, eu não guardava aqui. Eles ficavam no outro armário. Só que lá onde eles ficavam, não tinha nada a ver. Aí, eu tô pensando em comprar aquelas caixas de divisoras mesmo, bonitinhas, pra colocar os biquínis. Vamos ver que tem um dos meus tops, camisetinhas, enfim. Aí, aqui na segunda gaveta tem... Tá uma bagunçadinha, né? Mas tem shorts, saias, shorts jeans aqui. Aí, aqui são saias e shorts que não são jeans. E aqui, só nos três cintos. Também quero comprar uma caixa organizadora pra deixar os cintos, que fica mais arrumadinho, né? Aí, aqui na terceira gaveta, a gente tem os tricôzinhos, que também não dá pra deixar pendurado, porque senão pode estragar. Essa aqui não estragaria, mas eu acabo deixando aqui. As cavetas que não tem problema, as blusas de frio que não tem problema de estragar, eu pendurei. E esses tricôzinhos, eu deixei aqui. Esse aqui tá bem surradinho, nem dá mais pra sair com ele. Eu uso mais em casa quando tá frio. Então, os meus tricôzinhos, eu coloquei nessa gaveta. Ficou tão bom que tem bastante espaço aqui nessa casa, graças a Deus. Na outra, eu não tinha tanto espaço. Que era o apartamento, né? E aqui as roupas de academia. Então, tem tops. Esse aqui é um bojo que eu tirei de um top. Então, ali são tudo tops. Camisetas de academia. Mais camisetas de academia. Shirtinhos. Leggings. Ah, e aqui também. Mas aqui, essas roupas aqui, eu não uso pra academia. Mas quando tá frio, eu uso pra ficar em casa. E aqui é mais leggings. Então, é isso que eu deixei desse lado do armário. Agora, vamos para o outro lado do armário. Nossa, tá um calor. Que Jesus. O outro lado do armário é o mais legal pra mim, por conta dos meus sapatos. Ali tem mais malas. E ali dentro daquela mala tem caixa de sapato que eu não uso mais. Aí aqui, gente, eu deixo calças, vestidos que são mais longos, macacões longos. E casacos, blazers e etc. Ai, ficou tudo assim. Confesso que aqui já tá ficando pequeno. Mas ainda bem que eu tenho um outro espaço. Que quem sabe no próximo vídeo. Ah, e aqui? Inclusive, hoje eu saí também chuva. E aí, o sapato que eu tava usando, eu acabei deixando lá fora. Mas aqui, gente, eu coloco sapatos que eu mais gosto de usar. Que eu uso com mais... Mais assim, no dia a dia. Então, aqui tá os que eu uso mais no dia a dia. Aí, aqui tá os segundos que eu mais uso. Mas não é tão dia a dia assim. Mas eu uso bastante. E aqui é o que eu menos uso. Porque são mais sapatos de salto pra sair. Se bem que eu também não uso muito esse salto, não. Mas, enfim, não coube aqui embaixo. E a pantufa eu uso mais quando tá frio. E boto essas coisas também. Então, aqui tá os sapatos que eu menos uso. Talvez, no inverno, eu troque. Tire a rasteirinha. Ponha pra baixo. E mude alguma coisa pra cima. Ainda não sei. Talvez eu mude. Eu fazia isso no meu outro apartamento com as camisetas. Que lá não tinha espaço pra tudo. Aí, as camisetas de frio, eu deixava guardada. Aí, quando dava... Aí, quando tava na época de frio, eu colocava na... No cabide. E guardava de calor. Ainda não sei. Mas, é isso meu armário, gente. Conforme eu for arrumando. Quando eu terminar de arrumar o outro armário, é porque eu preciso comprar muita coisa organizadora ainda. Aqui, é só duas caixas organizadoras que eu preciso comprar. Então, foi mais tranquilo mostrar pra vocês. Mas, lá no outro armário, tem bastante caixa organizadora que eu preciso comprar. E aí, por isso que ainda não deu pra mostrar pra vocês. Mas, eu vou sempre mostrando quando estiver pronto. Quando esse escritório também eu conseguir deixar ele do jeito que eu quero, eu vou gravar um tour pra vocês. A sal também pretendo gravar um tour. Talvez a cozinha. Então, e depois o outro armário também eu gravo. Então, é isso, gente. Conforme for ficando pronto, eu vou mostrando pra vocês. Eu não faço tour pela casa por questão de segurança. O escritório, eu acho que não tem muito problema. Porque não tem muita coisa. E também não mostra entrada nem nada do tipo. Alguns cômodos isolados, eu acredito que não tenha problema. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreve aqui no canal. Um super beijo. E até o próximo.